Não é novidade pra ninguém, o Messi ganhou uma cartinha 99, e eu quero um homem, já conseguiu o Ronaldo Fenômeno 98, agora falta o Messi 99, e também não posso me esquecer do Cristiano Ronaldo 97, então vamos atrás desses jogadores, já deixa o like, ó, tem o Vardy aqui, seria a melhor escolha, mas, mas eu vou deixar o ataque livre, porque a gente quer o Messi, Cristiano Ronaldo e essas outras cartas aí, boas. Gente, seu like é extremamente importante, olha esse Forlan, que bola, hein, agora vamos para o outro atacante, a gente tem uma dupla aqui, bem braba, Forlan e Fernando Torres, mas não é o que a gente almeja, a gente quer Cristiano Ronaldo e Messi, Messi 99, agora vamos, uuuuh, olha esse Valverde, esse é novo, é da última seleção da Copa América, a seleção que tem o Messi, o Valverde ganha aqui uma carta com dedicação alta no ataque e na defesa, joga de ponta direita, meio campo central, e a posição dele ali é volante, cara, que isso, tudo acima do 90, e ele tem aqui o passe guiado, cercar, antecipação e veloz, olha, é uma carta muito forte, ele joga de ponto direito também como eu mostrei, mas eu acho que é melhor ele de meio campo central ao volante, tá, pelos playstyle plus, e rapaziada, eu sei que muita gente vai perguntar, Lucas, cadê o Rumo Estrelato, calma gente, não, não acabou, a gente vai ter mais uma temporada, tá, é que eu voltei de viagem, eu falei para vocês, ia começar essa semana, né, última temporada do Rumo Estrelato, ainda devemos começar essa semana, é que eu estou ajeitando tudo aqui, tem outros vídeos que eu quero postar primeiro para vocês sobre o FC 25, então eu estou me organizando tudo aqui, mas o Rumo não acabou, a gente vai ter mais uma última temporada, peguei o Rodri, cara, até que está bom esse draft, é uma pena que não apareceu ainda o Messi e o CR7, o Jota com seu bigodinho safado, vamos para a zaga, hein, agora a gente tem aqui, ó, o rapaz do céu, essas cartinhas da Copa América estão incríveis, tá, incríveis, temos aqui, fintas, 4 estrelas, 5 de perna ruim, joga de lateral esquerdo também o nosso amigo Oliveira, e ele tem playstyle plus aqui, ó, caraca, mano, até que no lateral esquerdo esse cara não é ruim não, tá, é que ele não é tão rápido, mas olha, tem esse passe de GPS que ajuda demais os laterais, que faz aquele cruzamento perfeito, mano, as cartinhas do Uruguai estão brabas, tá, brabas, e olha, aqui não foi tão bom, né, vou pegar o Bremer, é o único que tem playstyle plus, vamos para o lateral direito, rapaz do céu, Aramburu, o jogador aí da Venezuela, que joga na La Liga, 95, que isso, o físico dele não é tão brabo, 88, né, essa é a parada, ele joga de lateral direito e zagueiro também, mas a defesa dele é ok para uma cartinha 95 e 88, o físico dele é meio baixo, ele tem aqui bastante playstyle plus de defesa, né, além do disputa aérea, boa carta, mano, será que vai aparecer mais essas cartinhas da Euro aí, cara, cara, a gente vai bater recorde, hein, nossa, 95, vem pra cá, filha, deixa ela aí, mano, essa última seleção da Copa América tá impressionante, Donnarumma, 95, então a gente tem uma base muito boa, mas dá pra melhorar, 94 de classificação, se a gente consegue um zagueiro melhor, pontas melhores e um volante melhor, a gente vai ter um timaço, e é claro, o Messi, 99, ó, goleiro a gente nem precisa, mas vou pegar o maior aqui de classificação, pra gente conseguir uma classificação acima de 94, a gente nunca conseguiu 95 aqui no canal ainda, bom, um zagueiro da hora, Donnie, tá, não foi aquelas coisas, mas é melhor que o Bremer, né, essa é a verdade, 90, então não tá ruim, é que agora a gente tem muita carta pelona, né, Bergkamp 93, ele faz o ataque, poxa, não vai me ajudar, né, ele faz ataque SA, e a cartinha dele é meio campo ofensivo, mas vamos com ele, a gente precisa de um volante brabo, o Icosta, deixa eu ver as posições, também não vai me ajudar, mas eu vou acabar escolhendo ele, tá, tá na hora de mandar os pontos, Donnie, isso, Donnie, já chegou o primeiro, Dembélé, alegria nas pernas, vai lá pra ponta direita, esse aí tem uma correria ali que é surreal, ó, veio o Salah também, também faz o meio campo direito, vamos pegar ele, agora a gente precisava de um ponto esquerda brabo, Cafu, interessante o Cafuzinho, bem interessante, tá, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, bota o Cafu, ali, e a gente bota o nosso venezuelano na zaga, ok, ok, ficou bom, Cafu ali deu uma elevada também, isso, nossa senhora, caramba, moleque, o Xabi Alonso com 4 playstyle plus, velho, ele ganhou upgrade, né, cara, que cartinha absurda, mas assim, a gente tem o Van Dijk, mas não vou pegar o Van Dijk, porque a gente precisa realmente de um volante, então, assim, não que o Rodri seja ruim, gente, mas, né, a gente tem uma carta 95, não tem como não escolher, agora o ponto esquerda, Me diz que algum deles faz a ponta esquerda, vamos lá, Mandy, não faz, já começou doendo, Wendel, não faz, Cole, faz, é isso, o Cole vai salvar a nossa vida, muito bem, e é o melhor deles, né, o 95 é o melhor deles, entra lá, ó, nossa senhora, e até essa jogadora faz também, ela faz a ponta esquerda, essa jogadora, né, essa foi aquela que eu peguei um draft, ela brilhou demais, caramba, que time, amigos, só faltou o Messi mesmo, só faltou o Messinho aqui, mano, imagina o Messi 99 lá na frente, junto com o Fernando Torres e o Forlan, que isso, cara, olha, confesso pra vocês que eu tava com a ideia de montar vários drafts hoje, buscando o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas esse time aqui, eu não posso, não posso rejeitar, não, cara, não dá, não dá, é um timaço, e por pouco a gente não fez 95, tá, a gente teve bastante carta 95, faltou, cara, um lateral direito, hein, era um lateral direito aí com um over maior, a gente batia 95, talvez, 94, máximo de trozamento, a gente tem que testar esse time, não tem jeito, e bom, de treinador a gente nem precisa, né, se preocupar, tem um sapinto, foi o pior treinador da história do Vasco da Gama, vou pegar essa treinadora aqui, e a gente tem o nosso resumão aí, brabo, tô louco pra testar esse Valverde aí, que promete, hein, e draft, amigos, talvez um dos mais fortes do canal. Vamos ver o time do adversário? Ok, Bentancur 97, Pelé, Cruyff, tem um time bom também. Aqui, ó, esse é o homem, Valverde. Ele já vai, né, ele tem o veloz aqui. Cara, olha isso, mano. Maldini, brabo, conseguiu para ele. Ah, era pra ter ganho essa bola. Olha o lançamento, lançou mal. Forlã, nossa, que defesa do goleiro, cara, foi catar, hein. Canta aí. Tentou, ah, ficou certinho pro goleiro. Fernando Torres. Boa. Explodiu no goleiro. Fernando Torres de novo. Tá jogando muito. Opa, opa, que isso? Que carrinho maluco foi esse, mano? Cara, sem imprudência nenhuma. O Maldini ali meteu um carrinho muito perigoso. Vamos lá, Forlã. Ah, mano, esse goleiro... Tá pegando tudo, velho. Pior que a gente cobrou bem, tá? O goleiro entrou dentro do gol e pegou, velho. Calma que a gente vai fazer o nosso golzinho. Ó, chegada. Nossa, aí não, né, Dembélé. Xabi Alonso. Dembélé girou bonito. Ah, não, cara. Que isso, meu goleiro? Ó, Valverde. Gran Torres. Mano. Rebate o goleiro, tem sobra. Cruzou mal, agora o Dembélé. Gran Torres. Não é possível, gente. Vou me levantar, quer dizer, vou me ajeitar na cadeira, porque esse cara tá com a sorte hoje daquelas, velho. Por enquanto. Não, né, se o que faltava, a primeira chegada dele faz, aí eu, mano, desisto do jogo. Um cruzamento e marcação. E isso, tirou do goleiro, mano. O Fernando Torres. Cara, para com isso, mano. Como é que esse goleiro, mano. Acho que a classificação desse goleiro é baixa, tá? Geral dele. Mas o cara tá jogando como se fosse 99. Então não deu. Mano, é só pressão nossa. Era pra estar uns 4x0 fácil. Cruzamento lá atrás. Pra fora, mano. Pra fora do gol. Cara, que que é isso, velho? Fernando Torres. Ó bola. Ó o verde. Chutei no meio. Eu vi que ele mexeu com o goleiro. Ah, vai desistir, filho? Tava até agora no tolinho. Dá aí, aí. O teu goleiro pegando tudo. Agora toma o gol, vai desistir? Não é possível. Olha lá, ó. Eu vi que ele mexeu com o goleiro. Agora eu vou chutar no meio. Mexeu com o goleiro, toma, ó. Ele desistiu mesmo, né? Cara, 10 chutes em 44 minutos. Tá, olha a posse de bola. 63. Deixa eu dar uma olhada no goleiro dele. Cara, o Terratiano. Com 79 de classificação geral. Talvez seja a cartinha especial dele. Aí tem um pouquinho mais. Ele tem uma cartinha de 83, eu acho. Ele simplesmente defendeu 6 de 7 finalizações no gol. E não foram, tipo assim, finalizações fáceis. Vocês viram aí. Foram finalizações muito impossíveis. Ele teve uma taxa de 86%. Mano, simplesmente o cara... O goleiro salvou ele demais. Timão, hein? A zaga, principalmente. Já vem o time, hein? Ai, passei errado aí. Vai me quebrar. Vai dar um contra-ataque fatal. Se ele errou, passa a sorte. Ô, bola. Cruzou. Ai, ai, ai. Agora segura o contra-ataque. Vamos ver. Perdem a chance. Meteu. Ai, não, né, amigo? Calma lá. Calma lá. Vai o Dembélé. Cruzou por baixo. Que isso? Ai, que que é isso? Foi jogado. Golaço. Golaço. Jogadaça, mano. Dembélé e Fernando Torres agora. Fizeram tudo e mais um pouco. Aí, boa jogada dos dois de novo. Bola no Forlã. Cafu cruzou. Valverde. Ah, tava merecendo um golzinho, Valverde. Hum, passou essa bola. Toma. Uh, defesaça. Cafu. Boa jogada. Cafu cruzou. Mal demais. Mal demais. Valverde. Valverde. Valverde é brabo. Boa bola no Forlã. Forlã ganhou a primeira. Gol. Nossa, que golaço do gol. Que isso, mano. Meteu um três dedo impossível ali. A bola pega na trave ainda. Eu fiquei assim. Eu chutei e ele demorou pra fazer o movimento. Falei, lá vem... Lá vem bomba, né? Tipo assim, lá vem coisa ruim. E aí o cara me mete um três dedo perfeito. Ó lá. Vamos ver se vai dar pra ver o replay todo. Ele se prepara. Prepara o corpo. Toma. Esse Valverde é muito brabo. Ele tá no meio campo inteiro, velho. Tem um cruzamento. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda. 3x0. Fernando Torres. Ó o Valverde de novo, ó. Tá em todas, mano. Lá vem ele com o Roberto Firmina. Ó o Valverde de novo. Impressionante. Bola. Ai, passou do Forlana a bola. Foi jogado. Tentou, né? Tentou o Valverde. Tá merecendo o golzinho dele. Bola pro Valverde. Aparece bem aqui. Escapa de mais um. Nossa. 4x0. E agora esse gol foi bem golzinho o FIFA, né? Tipo assim, FIFA total. Vai na linha de fundo, toca. O jogador meio que faz um chute estranho, girando o corpo. Mas é gol. 4x0. E o Valverde é muito bom, mano. Essa cartinha do Valverde é surreal. Ó o Valverde. Mano, já escapou. Já tocou. Ai, quase foi um pouquinho forte. Foi jogado. E o Fernando Torres por cima. Golaço. Não virou humilhação. 5x0 com o golaço do Torres. Final de jogo, 5x0. Não deu. Não deu pra segurar esse super time, mano. Que time avassalador, na moral. Fernando Torres fez 4 gols. Cara, se a gente tivesse o Messi 99, eu 6x7, 97, então ia ser sacanagem. Já foi sacanagem, né? Muito bom mesmo o time. Destaque absoluto pro Fernando Torres. Quase tirou uma nota 10. Mas, cara, essa carta do Valverde também é surreal. Real. Muito, muito braba, tá? A gente bateu um recorde dessas cartinhas aí super da Copa América. E vamos continuar montando draft nessa reta final de FC 24 até a gente conseguir o Messi e o Cristiano Ronaldo. Beleza? Tamo junto. E até mais.